Oi gente, eu estou aqui Acabei praticamente de acordar Tem uma hora E eu vou explicar depois pra vocês Mas hoje a resenha É do Enê Zilda E eu estou assim ainda Praticamente de camisola Não tomei banho, porque esse é o Enê Que tem todo um procedimento Um pouquinho diferente Então eu vou explicar tudo de encontro Olá meninas, esse é o Enê Zilda Ele vem em 250 gramas Esse é o preto forte E ele é em pó Ele custou 30 reais e 75 Será que dá pra ver aí? Mas foi 30 reais e 75 centavos Tá? A composição dele É um pouco diferente das outras Tem a mesma coisa que as outras Mas ele é mais puro Ele não vai tanta coisa na composição dele E... Ele é composto de rena Corante Pirogalol Amônio Dextrin E cor E alguma coisa E borax Tá? É esse A composição dele Ele é assim Meninas, ó Ele é em pó Ele não tem dois saquinhos Ele é apenas um só Então agora vamos falar Sobre Sobre como usar, né? A maneira que faz esse produto Que tá escrito aqui É modo de preparo De preparar o Enê Zilda Coloque duas colheres de sopa Do produto Em uma panela De preferência de cerâmica E adicione meio copo de água Aos poucos Leve ao fogo Em banho-maria Mexendo até formar um mingau O mingau terá três cores Inicialmente esverdeado Em seguida marrom E finalmente preto Quando ficar completamente preto Estará pronto para você usar Ficando muito mole Coloque um pouco do produto E ficando consistente demais Adicione água Essa é a maneira de estar fazendo O Enê Zilda Então vamos lá Eu já fiz o Enê Zilda Ele tá aqui esfriando E eu resolvi fazer Pra dois, né? Eu não resolvi fazer uma medida Só resolvi dobrar a medida Pra aplicar no cabelo todo E também aplicar o que sobrar No cabelo da minha mãe Então eu usei um copo Ele pede meio copo Pra duas colheres Eu usei um copo E eu gastei Nove colheres Não, Pitu Pitu não é maluca Que foi adicionando É que ele não dava ponto Eu fiquei mais ou menos Uma hora na cozinha E ele não dava ponto Ele só foi dando ponto Conforme eu fui adicionando colheres Então eu deixei uns 20 minutos No começo Aí coloquei mais uma colher Daquelas quatro Que eu tinha colocado Eu coloquei a quinta Ficou dez minutos Fiquei esperando lá Mais dez minutos Nada Depois eu botei a cesta Nada de dar ponto Quando eu coloquei a nove colher Ele deu um ponto Mas ele não deu um ponto Tão consistente Mas eu falei Chega Eu não vou ficar mais uma hora aqui Porque já dá pra aplicar ele assim Então eu usei nove colheres dele E o que eu achei chato Foi que ele fala Que pra colocar meio copo Mas ele não diz Mais ou menos Qual seria O tamanho do copo O ML do copo Então isso Foi uma coisa Que eu achei Que ele pecou um pouco Sobre isso E é super arriscado Então pra quem não Não sabe Preparar o produto Pode colocar Colher demais Desenharadamente Muita colher mesmo E acabar Danificando o cabelo Então isso Eu achei um pouco Enfim Isso eu não Não aprovei dele Tá bom? Modo de usar Vamos lá Lave o cabelo Usando um bom shampoo E enxugue-os Aconselhamos Aconselhamos evitar o uso De sabão de coco Ou sabonete Para maior durabilidade E beleza E beleza dos seus cabelos Separe-os Mecha por mecha Aplicando Enesilda Bem quente Com um pente comum Cubra-os com uma touca plástica Durante duas horas Após esse tempo Lave normalmente Lave normalmente os cabelos Com um bom shampoo E enxáguas Recomendamos usar um pouco Do Zelflix Para bernos Para pentear Então vamos lá Eu não vou fazer Dessa maneira maluca De colocar o ENE Bem quente No meu cabelo Primeiro porque O meu fio É muito fino E segundo Que não faz bem Para o cabelo Colocar nada Bem quente nele Principalmente o ENE Praticamente Fervendo Tá Então eu não vou Vou colocar ele bem quente Eu vou esperar ele amornar E vou Colocar Outra coisa que eu não gostei Foi isso aqui Lave os cabelos Usando um bom shampoo E enxúgue-os Depois aplique o produto Eu não gostei Da explicação da Enesilda Ela está totalmente Reprovada para mim Está totalmente reprovada Acho que tem muita coisa Para acrescentar aqui Pela seguinte questão Para quem já está acostumada Com o ENE em pó Sabe que alguns ENEs em pó Esperem para passar Com o cabelo úmido E para quem não está Não vai entender Esta parte Lave os cabelos E enxúgue-os E daí eu deixo secar E daí eu aplico o ENE Logo em seguida Úmido Quase seco E aí Como é que eu faço Então assim Está faltando informação E eu não gostei disso Então O que acontece com o ENE em pó Quando ele pede Para o cabelo ser úmido É úmido Gente Úmido não é molhado É um cabelo Que você pega assim Você sente que ele ainda Está molhadinho Mas que não está pingando Tá Então é assim Que passa a ENE em pó Quando ele pede Para o cabelo estar úmido É Eu vou mostrar para vocês Agora como é que ele ficou Ele diz que fica esverdeado Ele não ficou esverdeado O meu ficou direto Marrom E o ponto que ele deu Foi esse Depois de uma hora Lá em banho marinho Em fogo alto Adicionando essas colheres Eu deixei no começo Uns 20 minutos Depois eu fui Colocando mais 10 De 10 e 10 Porque é o seguinte O ENE em pó Se ele não der ponto Em 10, 20 minutos É porque você tem que Acrescentar o pó Para conseguir dar ponto Tá E eu fui acrescentando Até que ele deu Este ponto aqui De calda Ele não deu ponto de mingau Ele deu um ponto de calda Está vendo Até que no final Ele começa a dar O pingadinho Mas ele não Deu ponto de mingau Então Ele já amornou Eu vou mostrar para vocês Agora como é que O meu cabelo está Dá para ver Que o meu cabelo Está bem alto Gente Tem mais ou menos Aqui dois dedos De altura Dos meus fios Ele está Não sei o que está acontecendo Com a minha raiz Está ficando bem alta Está aparecendo bem menos Não sei se é o cabelo Que está crescendo Não sei o que está acontecendo Que eu não estou vendo Está vendo Como é que está alto Olha aqui Aqui Falei dois dedos Mas aqui Meu lanço está três Só Meu cabelo está bem alto Então vamos ver Qual vai ser o efeito dele Eu vou lá aplicar E Volto para falar para vocês Voltei E aqui está o resultado Do Zilda Ele alisou bastante Ele entingiu muito bem Por exemplo ainda dá para ver As tintas aqui Está linda Ele alisou muito o cabelo Bem lisinho mesmo Ficou muito liso Do resultado final Do ENE Eu gostei na matéria de alisar E na matéria de tingir Então agora vamos aos pontos Que não aprovei Que eu não gostei Gente Foi o primeiro ENE Que eu reprovei Principalmente aqui assim Para todo mundo Mas eu não indico esse ENE Principalmente para quem está começando Não dá para indicar ele E eu vou dizer todo o porquê Agora A primeira coisa que não dá Para indicar ele É porque ele demora muito Para dar ponto Muito Eu fiquei em torno de uma hora Na cozinha Como eu expliquei antes Para dar ponto nesse ENE E nesse calor Para quem está na correria Para quem fala assim Ah, vou passar o ENE De manhã Para sair à noite Esse ENE Eu não indico Para estar fazendo isso Porque não vai dar Ele dá muito trabalho Tanto para preparar Para aplicar Para retirar E pós E agora eu vou explicar Tudinho porquê Como eu falei Demorou muito Para preparar Ele pede 4 colheres De Ele pede 2 colheres De pó Para meio copo Eu quis dobrar a receita E não estava ponto De jeito nenhum Eu tive que usar 9 colheres Para ele Dar ponto Eu olhei para o lado Pensando que a colherzinha Estava aqui para mostrar para vocês Mas ela não está Eu tive que usar 9 colheres Daquelas colherzinhas Descartáveis Para ele dar ponto E um copo de água Então Isso sabe Levou um tempão Porque eu fiquei lá Até ele dar ponto Isso está super reprovado A segunda coisa Que está reprovada Nesse ENE Foi a aplicação Ele deu o ponto De calda Ele não deu ponto De De mingau Ele não deu ponto De mingau Então Ele ficou Muito Muito aguado Sabe Ele parecia Uma tintura Em Uma tintura Assim Para te falar a verdade Eu achei ele ainda mais fino Do que uma tintura Ele muito ralinho Mas Consegui Aplicar mesmo assim A segunda coisa Que eu não gostei dele É porque ele fica escorrendo Muito Muito mesmo Ele escorre Muito É normal Ele nem pode escorrer Principalmente quando ele Vai no fogo Mas Outra coisa que eu reprovei Foi Que eu falei Que ele indica Aqui atrás Para você passar Com o ENE bem quente Tipo passar No cabeça Isso Não precisa nem falar Que está 100% reprovado Eu não indico isso É loucura E Para tirar Ele foi Um sufoco Não é porque ele é difícil Não é porque ele é pigmentado Mas é porque ele ressecou Muito o cabelo Muito Muito Mesmo Ao ponto de eu pedir Help Tipo Socorro Para o marido Porque Eu passava a mão assim Eu sentia o cabelo Super poroso Bem ressecado Bem rígido E mesmo depois De passar O condicionador Então Tive que tirar Com muito cuidado Tive que lavar Com shampoo Com muito cuidado Depois eu tive que Passar bastante Condicionador Depois eu tive que Passar um pouco De shampoo Mais assim Cremoso Que eu tenho Para poder Hidratar E eu hidratei Com um produto Que eu tenho aqui Que é tipo Help É quando o cabelo Está pedindo socorro Mesmo Que você tem que usar ele Para ele estar te ajudando Não Não é o cronograma Capilar da Lua Cométrica É um outro E eu vou vir falar Sobre ele Porque ele é um milagre Tipo É um milagre capilar E Foi o que salvou Tipo Porque o cabelo Estava muito ressecado Estava liso Ficou bem liso Ficou bem pintado Mas ele estava Muito ressecado Eu vou tentar usar Esse ali Com uma outra maneira Eu estou desenvolvendo Uma outra maneira De usar esse ali Para ver se dá certo Se ele fica melhor E se der certo Ficar melhor Eu volto aqui Para contar Isso para vocês Tipo Outro jeito De usar o Osilda Porque Dessa maneira Que o fabricante Recomendou E eu não gostei Não Sabe Não foi legal E acabou ressecando Muito meu cabelo E eu não vou indicar ele Porque Eu estou com medo De alguma leitora Usar E dar quebra Porque ele é bem forte E ele resseca muito Eu acho que a quebra dele Não é nem porque ele é forte E é lisa Mas sim porque ele resseca Bastante o cabelo Então eu não vou indicar Por causa disso Tá bom Então é isso gente Se vocês curtiram Só dá joinha Comenta aqui embaixo Se quiser falar comigo gente Passa lá no Instagram A maneira mais rápida De falar comigo É a melhor maneira Que tem para falar comigo Passa no blog Todo dia tem vídeo Tá sempre alguma coisa Lá no blog Tanto meu quanto da ela Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau